Vou te avisar Você corre perigo Deitado na minha cama Sexo comigo é incrível Pulo pro sofá Com cara de quem quer continuar Acende e abante Assume o volante Vai me chamar pra fumar Tá tudo bem Te deixo me fazer de refém Mas jogo limpo contigo Sabe que é só mais um no meu arém Não quero cometer Esse crime de novo Te fazer sofrer Te fazer chorar E você reclamando com o povo Eu já conheço seu filme E você também Mas eu sou o problema Que te faz sentir tão bem Então vem Como um gato se ameis Pagando o ingresso mais caro Só pra chorar outra vez A gente usa por hoje Eu tô de volta daqui a um mês Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu já vou te avisar Se pá eu te odeio Te amo Te beijo Te vejo Dublefando pra nós Valeu por tentar Mas hoje tem papo de 30 sentando Mas eu ouço sua voz Me chamando Mas eu ouço sua voz Louca Louca Tô passando mal Porra Tá fenomenal Nossa vibe é outra Só não vende o grafo Que hoje a janta é sopa Opa Ela quer meu mal Eu sou todo errado Minhas ideias é pouca Opa Ela quer meu Toda apaixonada Que mais me escrutar I love Vivo entre hotéis e lobes Lágrimas, trofés com os jovens Seus olhos todos os santos Todas as estrelas Quase todos os homens Eu não te amo Isso é lógico Eu tô blefando Isso é hobby Eu não Vou te avisar Você corre perigo Deitado na minha cama Sex comigo é incrível Tu brinca demais Descubriu mais hoje Eu não tenho um bom plano Só Ouvir o maldito piano Pra nós Tá tudo bem Te deixo me fazer de refém Mas jogo limpo contigo Sabe que é só mais um Melarei Quanto tempo faz Quanto tempo faz Não sei se são vezes ou São anos que eu Caí no bailado Cigando ó Você me amou Por engano Você me amou Tá faltando a mulher aqui, né? Faz isso comigo não, Lúcia Eu sou inocente Eu posso provar Alô, quem tá falando É o grande amor da sua vida Quanto tempo eu não te vejo aqui Me leve com amor nessa Nossa batida Linda Quanto tempo eu não te vejo aqui Yeah, foi sabotagem Eu paguei 3,80 na passagem Ela parou Passou pela Ela deram uma viagem Partido em Niterói Coutinho, rap, punk, tatuagem Maconha, flows e sucessagem Chega, manda mensagem Que eu compro cerveja Te busco lá no ponto Você vem e me beija Te beijo e pronto Tua perna fraqueja Te devo uns 15 conto Mesmo assim tu me corteja Quer que eu vá na igreja Mas eu não sou santo Eu dou mar dos catrango Vou na cantareira Tu tá de bobeira Dê só do tamanto Seja mais maneira Mas não seja tanto Amanhã é sexta-feira Ela já quis viajar Hoje quer ficar da melhor maneira Como andam as coisas da vida Linda Sou seu engenheiro do avanir Me leve com amor nessa nossa batida Linda Quanto tempo eu não te vejo aqui